Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã viva sempre sobre os olhos do bom pastor e você andará ileso pelas más pastagens aí está meus amigos esse conselho do Padre Pio que nos ensina como é que nós devemos viver a nossa vida nós vivemos no mundo perigoso no mundo de uma guerra invisível mas se os nossos olhos estiverem sempre voltados ao bom pastor através da oração nós poderemos conseguir graças maravilhosas do Sagrado Coração de Jesus pense nisso no dia de amanhã e obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa benção e boa noite Padre Pio em nome do Padre Pio e do Filho e do Espírito Santo que você siga ser o dado Jesus e Maria e boa noite a todos a todos e A CIDADE NO BRASIL